Estamos concluindo a primeira semana da Assembleia Geral da CNBB aqui em Aparecida e neste sábado de manhã, antes de nós iniciarmos o retiro dos bispos, nós tivemos as reflexões ou exposição do que está acontecendo no CELAM, onde o Dom Odilo Scherer, vice-presidente, nos trouxe a reformação da estrutura do CELAM e algumas outras informações. Em seguida, alguns bispos trouxeram os resultados da partilha de solidariedade entre as dioceses, sobretudo aquelas que mais necessitam da ajuda financeira para a formação dos futuros padres. Temos mais de 300 semelhantes sendo ajudados pelas dioceses no Brasil todo e assim nós estamos também ajudando a formar os padres nessas dioceses, onde financeiramente não tem condições. Outro assunto de destaque nesta manhã foi JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá este ano em Lisboa. Importantíssimo que os jovens que irão para a jornada se preparem bem, mas a juventude aqui no Brasil também estão sendo convidados a participar das programações, das temáticas, fazendo as suas reflexões aqui no Brasil, dentro das nossas paróquias, nas nossas comunidades. É importante estarmos em comunhão com a juventude no mundo todo. Os bispos também estão preparando uma carta para o povo brasileiro, destacando o primeiro de maio, mas uma carta de otimismo, de esperança, para que nós não entremos em discussões, em fundamentalismos, em desajuste social. Importante que a igreja seja promotora da paz, da unidade e da fraternidade. Em seguida, nós tivemos também o depoimento de uma cristã leiga, trazendo as coisas horríveis que estão acontecendo no norte da Nigéria, a perseguição dos cristãos. Não é possível que no mundo de hoje ainda exista tanta atrocidade como está acontecendo. Há um clamor para que nós também façamos a nossa parte para que a paz aconteça em todos os países do mundo. Pela força da oração, do diálogo, a fraternidade solidária faz nascer um novo humanismo cristão, não só no Brasil, mas no mundo todo. Assim nós concluímos esta manhã da nossa Assembleia, e agora os bispos vão participar do retiro que vai concluir amanhã, no domingo, ao meio-dia. Por isso nós também convocamos todos os cristãos para que participem da oração, para que nós também possamos sentir essa comunhão. Bispos, povo de Deus, rezando, refletindo, juntos a caminho do reino de Deus. Bispos, povo de Deus. Bispos, povo de Deus. Obrigado.